A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 43 a 45 Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse a seus discípulos Prestai bem atenção as palavras que vou dizer O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus não se deixa como que é assim Destrinchar, dissecar As pessoas se aproximam dele E vão conhecendo-o pouco a pouco A aproximação ocorre Quando nós apostamos nas palavras de Jesus Quando nós nos rendemos diante de suas propostas E deixamos que a sua vida e a sua graça Transforme o nosso coração Este é o caminho que somos chamados a percorrer Não precisamos ter medo de fazer as perguntas a Jesus Quando ele fala, e são três as predições a respeito Da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição Os discípulos ficam tão assustados Não conseguem compreender E esse susto deles Faz com que a sua dificuldade De conhecimento do Senhor Se torne muitas vezes intransponível Só depois, após a morte e a ressurreição de Jesus Depois da vinda do Espírito Santo É que os horizontes deles vão se abrir totalmente Como viver essa palavra hoje? Ter coragem de perguntar Eu pergunto ao Senhor na oração Eu pergunto ao Senhor através da sua igreja Eu me abro para as respostas que Ele me apresenta Mas tenho também a coragem De lançar toda a minha confiança Naquele que ainda não me explicou tudo Mas sabe tudo E sabe aquilo que é melhor Para a minha vida É palavra de vida eterna Eu pergunto ao Senhor